Fala galera, mais um vídeo do canal Clash War E hoje eu vou mostrar pra vocês o replay do ataque do lendário que me atacou e não aguentou a pressão Mesmo eu tendo algumas torres magos aí em construções, ele perdeu o ataque Mas isso é normal, a gente é ser humano e todo mundo erra Ninguém é perfeito, nem sempre a gente tá no nosso melhor dia E é isso aí, o que importa é que eu venci essa defesa e levei alguns troféus pra casa E troféus nunca é demais E como vencer defesas aqui na Liga Lendário é muito difícil Eu não podia deixar essa defesa passar em branco e eu tinha que mostrar pra vocês E é nóis, vamos parar de enrolação e bora pro replay Olha só pessoal, esse lendário é do clã King's Throne Um clã focado no push Ele começa já jogando dois feitiços de pulo pra tá direcionando as tropas dele pro centro da vila E na minha opinião, esse foi o maior erro dele Começar pela quina desse layout Esse layout induz as tropas a se dividirem E é isso que vai acontecer nesse ataque Vocês podem ver aí que algumas pecas foram pela parte direita E uma peca sozinha foi pela parte esquerda Junto com o Rei Barbo e alguns magos atrás O herói dele já era nível 20, nível máximo do jogo Fica aí meu conselho pra quem tá em push e encontra esse layout que eu tô usando Nunca comece pela quina Sempre foque por uma lateral da vila Que com certeza você vai ter um resultado muito melhor Quando saiu no Lava Round do castelo, ele se desesperou Atrasou muito a Rainha Arqueira dele Enquanto a Rainha Arqueira ficava batendo no Lava Round O balão explodia, só bomba na cabeça E olha só, o Rei Barbo começou a bater no muro E alguns magos foram pela lateral E já era Vocês viram que nem chegou perto do meu centro de vila Foi um ataque em menos de um minuto e meio E a minha vila conseguiu se defender com exatidão E quando você tá em push, ganhar uma defesa é realmente muito bom A sensação é muito boa E essa brincadeira dele me rendeu nada mais nada menos do que 14 troféus Não é uma quantia muito grande Mas vencer defesas, como eu disse, é muito top E é nóis Esse foi o jogador que bateu de frente na minha vila E não aguentou a pressão Tamo junto E pessoal, peço pra vocês deixarem nos comentários Desafios pra me fazer aqui na Liga Lendário O desafio mais cismado Eu vou aceitar e vou trazer aí pro canal É só comentar aí embaixo Hashtag desafio lendário E do lado seu desafio E é claro que eu vou trazer ao vivo aí pra vocês E é nóis Espero que tenham curtido o vídeo E se curtiu, não só demorou Como demorasse pra deixar aquele like Canal Clash War Canal Elite em Estratégia em Guerra E é nóis 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 Obrigado.